A gente sai do Guga, vai pra Brasília, pega o avião e vai falar com a Kelly Eccali, porque o ministro do SDF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu de forma a eliminar o piso da enfermagem. Essa medida aí concorda com argumentos, né, Kelly, de que impactos financeiros negativos vão acontecer lá na área da saúde. No Congresso, Arthur Lira critica, Rodrigo Pacheco diz que vai buscar soluções. E aí, Kelly, conta pra gente essa informação, conta pra gente o que vai acontecer, quais as cenas dos próximos capítulos nessa questão do piso da enfermagem. Muito bom dia, bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Eu devo dizer que pegou todo mundo de surpresa, viu, essa decisão eliminar diante de uma ação que chegou ao SDF, né, argumentando preocupação com o setor, sobretudo privado, né, da área da enfermagem. Essa questão já era uma delicadeza desde o tempo em que o Congresso aqui estava discutindo esses novos pisos de categorias, porque, lembrando, não foi só o da enfermagem, tá. Tem um deputado aqui, que inclusive é líder da bancada dos deputados do PSD, tá, o Antônio de Brito, na época da discussão aqui no Congresso dessas propostas de emenda constitucional, lei, desses pisos, né, desses pisos da saúde, ele conversou comigo colocando muito uma preocupação grande com relação às filantrópicas, às casas filantrópicas, aquelas casas, santas casas de misericórdia, né, que elas têm uma receita diferente, por exemplo, totalmente diferente da receita pública, né, no caso da receita pública, esse piso está sendo custeado por um fundo do próprio SUS. Então, as casas de filantropia, essas casas de misericórdia, elas não têm acesso de um todo a esse fundo, né, e também você tem a questão dos hospitais privados. Bem, diante dessas duas circunstâncias e de outras também, chegou essa ação no STF, tá colocando aí uma preocupação com a sustentabilidade dos empregos formais da categoria, né, e aí o ministro Luiz Barroso entendeu que essa ponderação tinha minimamente um cabimento, deu essa decisão liminar, mas já disse e já adiantou que vai pedir que o Fux, né, o Luiz Fux, que é presidente do STF, leve logo essa ação nos próximos dias para o plenário, porque, é claro, é uma decisão extremamente polêmica, foi, e ele não quer ficar com esse peso nas costas, muito embora tenha entendido aí que havia, de fato, uma sinalização de mérito para a preocupação realmente com a continuidade dos empregos na área da saúde, tá, então, não tem ainda uma data para que ocorra essa sessão, essa sessão plenária, que provavelmente vai ser uma sessão física, mas está posta aí a discussão para ser levada a plenário, isso porque, como a gente já conversou outras vezes, Fê, não se pode também ficar com a decisão cautelar, eliminar, digamos assim, voando, pairando, né, ela tem que ser ao máximo de tempo possível, ou melhor, ao mínimo de tempo possível, levada para ser discutida em plenário, para que não fique aí sozinha valendo, tá. Por outro lado, aqui no Congresso Nacional, houve duas manifestações de teorias diferentes, né, o Arthur Lira disse que decisões eliminares, decisões judiciais, existem para serem cumpridas, mas que ele não concorda, de forma alguma, com mérito da decisão do Barroso, tá. O Lira, ele tem um jeito mais ali de expor as ideias, né, diante do que pensa e não faz tanto análise das circunstâncias, digamos assim, das consequências, como, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que não fez ali uma crítica direta ao ministro, mas sim demonstrou uma preocupação com uma matéria que foi amplamente discutida aqui no plenário, né, das duas casas, os plenários, foi aprovada, então ele disse que não entrou no mérito de se concordava ou não concordava, mas disse que vai aí buscar uma solução, sinalizando ali alguma forma, inclusive, legislativa de reverter aí essa liminar, que, como eu disse, deve ser analisada pelo plenário do STF nos próximos dias. A senadora Elisiane Gama, que está diretamente envolvida aí com a proposta de emenda constitucional, né, que deu aí a viabilidade desse piso nacional, no caso do setor público, né, ela disse, ela se mostrou ali insatisfeita, claro, com a decisão e disse que também vai lutar pelos meios para que seja ali revogada, né, lembrando que agora não depende mais, especificamente nessa circunstância da lei, da legislação que está aprovada, né, não depende mais de o Congresso diretamente fazer alguma coisa para reverter essa decisão, depende aí de uma sinalização do próprio STF se vai ratificar ou não eliminar a dada na manhã de ontem pelo Barroso. Aqui, se o Congresso quiser fazer alguma coisa, ele vai ter que criar uma outra lei, discutir uma outra lei, ou seja, é um outro mérito dentro da mesma circunstância que é o piso nacional, no caso aí, da enfermagem, tá, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tchau.